No salário do meu irmão, eu passei pelo meu telefone pra eu poder gravar, então bora começar, véi. Só esperar começar o jogo. Mil Milhão de Anos Depois... Cara... Você vai morrer. Cara... Mano, que da hora, véi. Esse jogo é pra gente saber, tem uma história. E eu vou fazer série dele aqui no canal. Vai ter três séries pra você assistir, ó. A do Cuphead, que eu tô fazendo. A do... Qual o meu? Esqueci o nome do cara. Harry Stickman, que já tá acabando. Vou começar mais dois jogos. E eu gravei um hoje. Nossa Senhora! Caraca, o Freeza, véi. Destruindo tudo. Ó o louco. Caraca, véi. Olha o cara dele, véi. O Naruto, mano. O Naruto, véi. Esse cara de anime que ninguém sabe o que é. Esse cara de chapéu. O Goku, mano. Que da hora, véi. Ó o Freeza. Ó o Naruto. Ó o Spawn dele, mano. Velho, que foda. Olha isso, mano. Que foda, velho. Olha isso, mano. Caraca, mano. Mano, que top, véi. Nossa, mano. Jump Forces. Mano, vamos jogar, velho. Nossa, velho. O combate... Ó o Kira, véi. O Light e o Kira, Death Note. Ó o maçã dele, véi. Que da hora. Nossa, mano. O combate de jogo, velho, deve ser maravilhoso. Mano, daqui a pouco vamos jogar, velho. Tá, velho. Tá, restart. Não, obrigado. Sai. Nossa, mano. Tô muito hypado, velho. Pra jogar o jogo. Já é hora de começar, velho. Mano, demora muito slow. Vai, velho. Anda logo. Tá, tô no... Só mais um, 100? Mobile verificada. O jogo não funciona. Foi papilhado. Foi papilhado.